O que é que acontece, meu Deus do céu? Gente, espera aí que agora é sério. Meu Deus, a bolsa estourou. Meu Deus, vai ficar calma. Eu vou fazer o exame de toque. Me dá dois minutos que eu vou vendo o Sob Pressão como eles fazem. Eu sei até a temporada. Eu vejo que você vai pedir. Sacanagem. Márcia, vai vendo o Sob Pressão? Cheio de série médica na Netflix. Tu vai pra concorrente que acerte. Depois reclama que tem pouca fala, pra merda. Ai, caralho, gente. Não vai dar tempo não. Não vai dar tempo de chegar no hospital. Calma. Calma, gente. Eu vou resolver isso, viu? Pode deixar, eu já fiz o parto da Ingrid. Como é que a senhora fez parto de quem, mamãe? Que isso? É a sua parente? Não, minha vizinha. Ai, graças a Deus. A Vila Latinha Caramelo que tinha lá. Eu fiz o parto dela. Carlos, toalha, pedra, papel, tesoura. E cola. Cola de papel? Cola de papel. Não, cola de papel não. Traz dura epóxi, que é bom pra pular rachadura. Vai. Alice, calma. Olha, Alice. Alice, meu amor. Alice. Eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui. Feliz. Elas, eu estou falando aqui. Alugunos. Eu estou falando aqui. Tira a guremta. Eu posso estabil Karolha. Ele está ok attractores. Ele já está com bokaотas. Tchau, tchau.